Bom, Gabi, a gente queria saber um pouquinho sobre como você começou a desenhar, como você teve certeza que você queria de fato estudar isso, trabalhar um pouco mais essa habilidade? Bom, desde pequena eu desenho e eu gosto muito porque sempre foi um hobby muito interessante pra mim. Eu sempre via, quando eu era pequena, desenhos clássicos da Disney e eu era apaixonada mesmo por animação e essas coisas. E a minha coisa favorita na arte é que você pode criar o seu próprio mundo fantástico. Você tá com quantos anos? Eu tenho 13. Com 13. E com 13 anos, se você for pensar hoje em dia, o que que te influencia na hora de fazer seus trabalhos? Meus trabalhos? É. Bom, eu vejo muito YouTube e eu gosto, isso me influencia também. Eu vejo vários artistas, vários materiais que eu fico, eu quero ver esse material. Tem algum específico assim? Eu gosto muito de copy, sempre gostei. E é. E é artista, tem algum que você gosta mais? Algum que você fala, nossa, é assim. Bom, é difícil porque existem vários artistas e... Bom, um artista que eu sempre gostei foi o Walt Disney, mas ele já morreu. Sim. E o Walt Disney segue, né? Sim, segue. Meus sucessores. E quem mais? E quem mais? Tem um artista chamado... O nome dela é Vivian e ela fez curso na CVA, que é uma escola de animação. Ela também faz animação, faz tirinha, faz tudo. E eu gostei muito do estilo de arte dela. Ah, muito bom. E depois que você começou a estudar aqui, você teve um período que você ficou fora, certo? Sim. O que que aconteceu? E o que que aconteceu com o seu processo de trabalho, assim, nesse tempo que você ficou fora? Você continua desenhando? Eu continuei desenhando todo dia, toda hora. E você desenha onde? Você gosta mais de desenhar no seu sketchbook? Eu gosto de desenhar no meu sketchbook, porque eu gosto mais de lápis e pintura, não é muito a minha coisa. Muito bom. E tem alguma coisa, assim, que você ainda quer muito aprender e que você tá estudando por isso? Que eu quero aprender? Eu quero aprender a melhorar minha natura. Ok. E planos pro futuro, assim? Você tem alguma coisa que você pensa... Eu queria muito fazer animação. Animação? Faculdade de animação? Trabalhar com alguma parte específica da animação? Animar mesmo? É, animar mesmo. Fazer personagem? Ah, legal. E você tá agora, nesse exato momento, você trabalha em alguma coisa? Algum projeto? Não. Alguma pintura? Eu tô mais trabalhando em aperfeiçoar e criar OCs, personagens originais. Eu os gente tá legindo, tipo... E aí, você tá mais e. Precisa? De nada.